E aí pessoal da Sol, será tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez para estar falando sobre as minhas jogatinas aí do caçador do sistema Diamond. Então aqui eu quero explicar o que eu pensei, como eu fiz, como eu organizei, como ela está funcionando e dizer que tem duas partes aqui no meu site do SolosferaRPG.wordpress.com, parte 2 e parte 1 aqui e o Prolo. Então o que eu fiz? Eu escolhi uma ambientação a princípio de fantasia medieval tradicional, clássica. Ela pode e tem tudo para acabar se tornando, na verdade, alguma coisa mais arcano, um pouco mais de fantasia, não alta fantasia, mas uma fantasia baixa ou média, não tão escrachada e um pouco mais sombria, porque eu ainda não explorei o cenário em si, mas começo com essa pegada. Nada me impede de acabar pulando, migrando ou usando elementos de arcano, tá? Mas a princípio é uma fantasia medieval padrão, assim, bem genérica. E que é porque eu estou usando essa jogatina para, de novo, testar e ir me aperfeiçoando no sistema, tá? Então eu coloquei aqui, ó, Morrell, que é o meu personagem, ele é um caçador, tá? Um ranger, um caçador. Ele pega a folha contendo a missão. Trata-se de uma perseguição a um criminoso que fugiu para o bosque em que Morrell habita. O ponto é que eu fiz essa decisão, eu tomei essa decisão que eu estou explicando aqui, que é o meu personagem, ele mora numa floresta, ele não mora numa, num bosque, numa floresta, um bosque, ele não mora muito tempo lá, mas ele já conhece o local. E, eventualmente, ele vai para a cidade ver se tem alguma missão, ver se tem algum pessoal precisando de algo, bem tradicional, né? Ele vai lá na caverna, vai lá na praça pública, ver se tem alguma folha para a missão, ele pega lá, tira aquela folha e tenta executar a missão e pegar o pagamento. Assim que ele sobrevive, bem clássico, né? Então ele faz isso, ó. Morrell pega a folha contendo a missão, então eu já decidi que seria dessa forma. Eu decidi assim. Esse não é o tipo de missão caçada a que o Morrell está habituado, porém, dadas as circunstâncias, ou seja, ele está precisando de grana e por ter a ver com o seu bosque, ele se sente com o perido a aceitar. Ou seja, pegar um criminoso, ele não está acostumado a isso, ele é um caçador do tipo que vai atrás de criaturas, né? Que vai atrás de... de penas, escamas, de partes de animais, assim, sei lá que estão por ali, ou perigos, né? Tem um animal atacando a cidade, ele consegue capturar e devolver esse animal para a selva, para a floresta, para o bosque, ele é mais esse tipo, ele é mais voltado para animais. Mas agora tem um fugitivo no bosque, então gerou esse problema aí, tá? Então ele vai aceitar essa missão porque alguém que está invadindo, entre aspas, o espaço dele pode gerar problemas. Aí eu perguntei para o horário. Eu estou, através desse horário, dessas perguntas para as tabelas e tudo mais, eu estou tentando organizar o que está acontecendo nessa situação. Isso aqui eu decidi por mim mesmo e isso aqui eu estou deixando com que a aleatoriedade decida por mim. Então eu perguntei, a missão é dada por autoridades? Por alguém importante? Por um governo municipal ali? Por um rei, alguém? Não. Mas... Então não é dado por alguém de um governo, mas ameniza essa resposta. Não é um não definitivo. Não e não tem nada a ver. É não, mas pode ter algo a ver. Eu interpretei da seguinte maneira. Aparentemente a busca é pedida por moradores locais dessa cidade próximos ao bosque, mas possui um certo apoio indireto das autoridades da cidade mais próxima. Qual o crime cometido? Aí eu usei o oráculo de ação e tema do Iron Sworn que eu apresentei no vídeo anterior e deu atacar e morte. Aí eu interpretei como atacar e morte. Ele é acusado de matar alguém. Eu não sei se é verdade. Ele é acusado de matar alguém. Aí eu coloquei, pergunta, o que ele fazia para viver? Qual a profissão dele? E por muita coincidência deu caçador. Então vai ser caçador contra caçador. E descritores do cara, estoico e agressivo. Então isso também é do oráculo do Iron Sworn que eu citei aqui acima. Tem descritores de personagem. Ajuda bastante isso. Aí aqui eu fiz a pergunta de novo. Ele é jovem, adulto ou idoso? Aí porém um D6. Um, dois, jovem. Três, quatro, adulto. Cinco e seis, idoso. Caiu dois. Então ele é um jovem. Um jovem caçador de outra área chamado Artiga. Também usei o oráculo do Iron Sworn para definir o nome dele. Interpretei a reação do meu personagem? De todas as pessoas que eu poderia caçar, tinha que ser justo outro caçador. Pelo menos ele está na minha área. Fiz outra pergunta para tentar definir se ele tem algo que chama atenção. Eu fortemente queria que ele tivesse algo que chamasse atenção para ser mais fácil de procurar e saber se é o cara. Como a gente está ali no cenário de alta, de fantasia medieval. Então não tem fotografia para colocar lá. Mas eu considerei. Então fiz as duas perguntas. Ele é careca? Não. Ele possui cicatriz? Não. Mas? Eu considerei esse mas, porque cicatriz seria uma coisa muito chamativa. Então eu considerei. Ele não tem cicatriz, mas ele tem outra coisa chamativa. Então eu decidi. A descrição detalhe é um jovem de cabelo curto e uma tatuagem. Moreno? Sim. Tatuagem aparente? Eu já decidi que é uma tatuagem. Sim. Cabelos negros, tatuagem que cobre boa parte do pescoço e sobe por uma das bochechas. Essa seria a parte 1 dessa aventura. Então é só eu setando, só eu organizando a aventura que eu fiz um desenho dele. E aqui a parte 2, né? Morel versus artiga. Também continuei perguntando. Porque no solo, quando você pergunta, você está criando o mundo. Você está definindo os limites desse mundo e criando verdades. Então, o quão grande é o bosque? Eu considerei de 1 a 6. 1 sendo pequeno e 6 sendo muito grande. Então 5 é um bosque consideravelmente grande. Quanto tempo faz que a artiga entrou no bosque? Mesma coisa. 1 seria muito pouco tempo e 6 seria vários dias. Eu coloquei 2. No máximo, uns 2 dias. Pergunta. O quão bom está o clima? De novo, nesse tipo de pergunta, de 1 a 6. De 1, o tempo está muito bom. Agora não lembro se eu usei 1 para muito ruim, muito bom, né? E o 6 seria o extremo oposto. Acho que 1 é muito ruim e o 6 é muito bom. Então, caiu 3. Tempo mais ou menos. Então, tem sol, mas ele está encoberto e um pouco de vento. Então, coloquei. Fiz a interpretação aqui, né? E aqui, finalmente, eu fiz um teste. Eu coloquei o seguinte. Morale não pode esperar. Isso daria ainda mais vantagem ao seu alvo. Por isso, assim que retorna para o bosque, inicia suas buscas. É noite. Alterei. Isso aqui, eu fiz essa alteração. Alterei, pois o Morale teve que voltar do vilarejo e provavelmente levou algumas horas. Então, não fechava, né? Isso aqui que eu tinha decidido, eu não fiz um retcon aqui, né? Não há lua. As nuvens encobrem as estrelas. Há um pouco de vento. Nada favorável. É uma busca, mas Morale tenta mesmo assim. Meio cabeça dura, né? Todo mundo sabe que buscar de noite, buscar, tentar fazer um rastreio à noite, não tem nada para dar certo. Então, eu fiz o teste de rastreio para tentar encontrar alguma alteração no caminho percorrido. Eu usei como teste difícil, tá? Porque estava de noite, estava escuro e estava ventando. Então, eu peguei o valor, então, para quem gosta de Diamond, né? Eu peguei o valor, 48%, que é o teste do meu valor de rastreio, e dividi por dois, que é um teste difícil, né? Metade, usei metade da minha perícia. E eu tirei 49%, falhei consideravelmente. Como esperado, Morale não percebe nada de diferente em seu caminho. E aqui eu parei por enquanto, né? Então, eu estou escrevendo a parte 3 ainda. Então, fica aqui, né? Como eu organizei, o que eu pensei, como eu fiz, né? Os materiais que eu usei, os tipos de perguntas que eu realizei para estar avançando essa trama. Então, agora, o oponente lá, o Artiga, está na floresta. Está alguns dias de vantagem, mas ele não conhece o bosque, a floresta. O Morale está atrás dele, mas conhece o local, certo? É isso, gente. Então, um abraço e falou!